Aqui no programa A galera participa Móveis, utensílios domésticos, fossa séptica e até obra de arte Nas mãos da Jane e do Adão, os pneus descartados nas ruas ganham uma infinidade de usos Porque a gente passava na beira da rua e via pneu cheio de água e perna longa e muita coisa né E aí aquilo a gente foi batendo, martelando na mente da gente O que a gente ia fazer com aquele tanto de pneu jogado na beira da rua Aí eu fiz um negócio aí de um carrinho que eu tinha de passeio, numa caminhonetinha velha E comecei a juntar pneu Aí fui juntando, inclusive eu enchi um barracão de pneu ali em cima ali E eu falei, meu Deus, agora onde eu vou esse tanto de pneu, o que eu vou fazer? Aí eu vejo as invenções O pneu radial não tem descarte, não tem como você aproveitar ele pra nada Aí eu fui pesquisar sobre o pneu radial pra fazer essa fossa Porque aí você vai ter uma utilidade pra ele Você não vai precisar queimar, você não vai precisar deixar ele jogado Você tem como fazer E se as pessoas se preocupassem mais em não poluir Meu Deus, um seria outro Então por que não reaproveitar? Aí eu fui pesquisar sobre esse pneu e achei a fossa Que foi a única coisa que eu achei pra fazer com ele Parece uma mágica, você pegar uma água que vai contaminar, né? O lençol freático aí vai contaminar muitos e muitos litros de água E você vai fazer a limpeza nela, dentro da fossa mesmo E não vai ter cheiro, e não vai ter entupimento E vai sair uma água limpa Você pode até molhar as plantas Com a quantidade de pneus espalhados pela cidade O casal de artesãos fizeram da reciclagem a principal fonte de renda As laterais do pneu dá de fazer manilha Dá de tirar a correia também pra fazer a cadeira Eu já tenho uma outra utilidade A gente foi reinventando alguma coisa E os pneus que não tem arame ressaltado Dá de fazer animaizinhos, tais como girafa, elefante, cavalo Todos esses animais e pássaros também No Brasil, a estimativa é que mais de 450 mil toneladas de pneus São descartadas todo ano Isso equivale a cerca de 90 milhões de unidades Desses pneus utilizados em carros de passeio E o problema maior é que em boa parte das vezes Esse descarte é feito de maneira incorreta O que pode gerar uma série de problemas para a saúde e o meio ambiente Jogados em terrenos baldios, os pneus acumulam água da chuva Servindo assim como local de procriação para mosquitos transmissores de doenças Como a dengue e a febre amarela O descarte nos rios contribui para o assoreamento Colocados em lixões, eles se misturam com o resto de lixo Absorvendo os gases liberados pela decomposição Inchando e estourando Ao mesmo tempo, o pneu ocupa grandes espaços O que dificulta a decomposição do lixo orgânico Queimados podem causar grandes incêndios Cada pneu é capaz de ficar em combustão por mais de um mês Liberando mais de 10 litros de óleo O que contamina a água do solo e aumenta a poluição do ar Quando queimado, o pneu também libera componentes químicos pesados E poluentes classificados entre os mais tóxicos O correto é deixar nos pontos onde comprou o produto novo Deixou lá, aquele logista vai saber destinar o pneu Para uma reformadora ou mesmo para a recicladora Que vai triturar ele e vai mandar para uma fábrica de cimento Ou uma fábrica que vai fazer a queima desse produto Dentre todos os danos causados pelo descarte inadequado dos pneus Os mais nocivos para o meio ambiente São fruto da queima incorreta De acordo com Fabrício Margreiter Um pneu pode ser reformado até 3 vezes E só aí entre o seu uso para a massa asfáltica Queima nas cimenteiras Ou as mil e uma ideias desenvolvidas pela Jane e o Adão O pneu não era para ser rodado em carro Era para fazer coisas interessantes Igual a gente faz descobrindo A gente quer descobrir mais coisas ainda A gente quer descobrir para não perder nada mesmo